Música Bem gente, vocês estão acompanhando aqui no programa Enquanto Marcado Especialíssimo sobre a Semana Nacional de Doação de Órgãos A gente precisa de vez em quando dar uma parada, né Rejane? Nas nossas atividades normais, que é para chamar a atenção de coisas que são fundamentais para a nossa sociedade Para a vida do cidadão E o Enquanto Marcado, vez por outra, com certeza vai dar uma parada na sua programação normal Para chamar a atenção de coisas que com certeza fazem parte de nossa vida Tem mais alguma coisa interessante aí? Eu vou colocar aqui no início, né, dos familiares, né? Que você tem que conversar com os familiares Então eu estou perguntando aqui que você tem que conversar com o seu familiar No lugar tranquilo, sem dor, sem nada Falando da sua vontade de doar os órgãos Isso Isso é muito necessário É Porque aconteceu com a minha família, com a minha cunhada Que faleceu, tem pouco tempo De AVC, que é o top lá da doação E a minha sogra não teve condição de deixar Pois é Um lado emocional, ela não conseguiu Ela até tentou E realmente, quando ela era casada, ela tinha E o marido dela, né, autorizou Ela era falado, alguém que ela gostaria de doar os órgãos Mas com a gente, eu não me lembro de ter falado com a gente e nem com a mãe Então, o que aconteceu? Houve uma desencontro de formação É verdade Ele realmente, deixou o março, pelo que você está vendo aqui Dentro da lei, a mãe É a primeira, o pai já faleceu A mãe que teria que deixar doar E a Donione realmente, ela não conseguiu Assim, psicologicamente doar Porque ela achava o seguinte Que a filha dela, né, que eu vi o diretor falando aqui Que a pessoa respira pela matéria Ela achava que a filha dela estava viva ainda É uma situação muito complicada Só quem passa por isso que, né É aquilo que eu falei, que o presidente da ABTO falou A ABTO, a Associação Brasileira De transplante de órgãos Ele foi muito enfático em dizer Que se as pessoas deixarem Para resolver essa questão No momento de aflição, de dor Não consegue resolver com racionalidade Então essas coisas tem que ser resolvido Assim, eu hoje chego na minha casa Você chega à sua casa Ou está em casa Converse com a sua família sobre isso Sem dor, sem sofrimento Sem trauma nenhum Um momento de bate-papo Porque aí a sua vontade vai ser respeitada Vai ser mais fácil de ser compreendida Não, me dói muito Eu não gostaria Mas ela queria É a vontade dela, eu vou fazer Mesmo que na hora da dor a gente ainda Relute, mas tem que lembrar que é a vontade da pessoa Então tem que ser respeitada E se for conversado antes A vontade, com certeza A pessoa vai resolver Vai obedecer a vontade da pessoa Mas quando não conversa É muito complicado Eu ouvi um debate sobre essa questão também Há pouco tempo Num canal aí Aberto E eles falavam exatamente sobre isso Que quando foi introduzida aquela coisa Se a pessoa botasse Não especificasse Era o contrário, né? Se não especificasse na identidade Que não queria ser doador Automaticamente já o era Isso deu uma confusão Isso deu Nossa, um que procurou danado E aí eles viram que não era a melhor atitude Que não era esse o caminho Então eles decidiram por Ouvir a família realmente Ouvir a família Porque realmente na hora da dor Na hora do sofrimento O que vale é o sentimento E a pessoa que não quer Não vai permitir mesmo E vai acabar criando um problema seríssimo Para o hospital Para a família receptora E dentro da própria família doadora Tinha receptores, né? Aguardando Da minha cunhada E o doutor Não sei se foi o Rodrigo Foi lá conversar com a minha sogra E realmente respeitou o que ela queria E tem que ser, né? Infelizmente Tem que ser A gente quer É conscientizar as pessoas Para que doem As próprias pessoas Façam a doação Comuniquem aos seus familiares E a sua vontade Aí sim Seja realmente respeitada Nós vamos faturar, diretor Vamos seguir Assim A nossa companheira Moema Garcia Depois de todo o processo Conversou com o chefe da equipe Responsável Por essa captação Doutor Rodrigo Amil Vamos ouvir essa entrevista Podemos falar que foi uma vitória? Sem dúvida alguma Esse gesto vai poder ajudar três pessoas Ok E a captação Aconteceu de maneira tranquila Sem tempo para isso E num tempo muito rápido Foi muito rápido, né? A gente ainda tem que correr um pouquinho Para deixar em campo Um voo que está marcado agora às oito e meia Ainda tem ainda um caminho Ainda percorrer Para chegar ao destino E eu disse isso porque Então conforme o doutor Rodrigo Já havendo se formado Não pode aqui Está tendo a nossa conta Com a parte da noite Nesse período Então a gente não se ir até campo A gente lá com o Verão Foi só e vim Nós queremos agradecer A equipe do doutor Rodrigo Amil Doutor Leandro Férez Que deu total apoio Para que nós pudéssemos filmar Essa cirurgia E como nós disse Foi uma cirurgia Muito bem detalhada Com muito respeito Para quem está bom E para quem vai receber os seus homens Parabéns ao doutor Rodrigo E que você continue Sendo sucesso Esse grande desempenho Muito obrigada Vocês estão sempre aí Convidados a participar Dessa causa Que a gente tem lá É isso aí Obrigada Bom Depois dessa conversa aí Com a Moema Parabéns mais uma vez Moema Parabéns Equipe da VSS Diretor Vinícius Cinegrafista Nessa oportunidade Pelo belíssimo trabalho E mais do que belíssimo trabalho Pelo importantíssimo serviço Prestado A sociedade itaperonense E por onde chegar Esse nosso especial De encontro marcado Né Regiane Foi gostoso fazer Pode ter certeza Apesar de forte Foi muito bom fazer Esse programa especial Porque a gente sabe Que isso pode ajudar Muita gente Pode ajudar Muita gente A se decidir E mais do que tudo Pode ajudar Muita gente A se salvar É Tio Rui Continua tendo a tecla Se você quiser Adorar seus órgãos Converse em casa Tá Que as pessoas Ficando informadas Com certeza Não terão esse problema Para depois Né Autorizar É isso aí Nosso programa Chegou ao final Podem ter certeza Que outros De igual natureza Acontecerão Sempre que surgir Um assunto De tamanha importância Quanto este Nosso programa Faz a pausa Retoma No programa seguinte Como vai ser Tem muita agita Para semana que vem Regiane Ah minha filha Tem um programa novo Vai estrear Joró Ah eu ia falar agora A maior agitação Já está aqui Nos estúdios Da TVI O programa Que vai estrear Já está com o nome Certo né Ligados na fé Apresentados Pela nossa Companheira Juliana Juliana E pelo nosso Companheiro Jonathan Já estão Trabalhando Sério Já estão Fazendo Uma pesquisa Bacana Você cristão Você que crê Não pode perder Esse programa Ligados na fé Já tem data Para estreia Diretor Já tem data Para estreia Diretor Ah tem participação Violinista Já Já tem Inclusive Com participação Especial Do nosso companheiro Maguinho Que eu não sei Se você sabia É cantor Ah minha filha Toca e canta Vai ser modernoso Ligados na fé Ligados na fé Moderno Então Ligados na fé Ligados no amor Ligados no carinho Ligados na atenção E na afeição A gente vai embora Mas a gente promete Voltar na semana que vem É só vocês quererem E Deus nos permitir Até semana que vem Gente Tchau